Todo dia eu acordo sete da manhã, mas eu nem durmo direito Passa a noite imaginando nós dois, isso seria perfeito Batom, blush, make bem feita Entro no colégio feito uma princesa Você um tonto, maluco, sem graça Não percebe que eu sou linda e poderosa Meu crush foi capaz de me esnobar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnobar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Rê, 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 cuxa Eu não quero mais te ver Rê, 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 cuxa Eu não quero mais você Agora na saída vem puxar papim Vai se não incomoda e fica bem quietinho Quando eu te procurei você nem ligou Desculpa playboyzinha sua vez Passou Meu crush foi capaz de me esnobar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnobar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Rê, 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 crush Eu não quero mais te ver Crush, eu não quero mais você Quando eu te procurei, você nem ligou Desculpa, playboyzinha, sua vez passou Meu crush foi capaz de me esnobar Eu não quero mais sofrer, não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnobar Eu não quero mais sofrer, não adianta mais correr atrás Eu não quero mais você Hey, 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 crush Eu não quero mais te ver Hey, 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 crush Eu não quero mais você Crush, eu não quero mais te ver Crush, eu não quero mais você